Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Mary Lindine e hoje eu vou conversar um pouco sobre a saída da Ford aqui do Brasil. Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre este tema? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para segredos da sedução onde você vai ter dicas incríveis aí para conquistar aquele crush que você está afim. A Ford, antes mesmo dessa crise ocasionada aí pelo coronavírus, já vinha perdendo muito território para outras grandes montadoras aí como Toyota, Hyundai. A montadora saiu do país porque não estava tendo o lucro que ela esperava obter. Mas existe um outro motivo para essa saída que tem a ver com o comportamento aí dessa nova geração. Eu tenho 37 anos, sou a geração Y. Existe uma geração que nasceu a partir aí do ano 2000 que eles chamam de geração Z, né? Que é uma geração que nasceu já imersa na internet, né? São pessoas que priorizam mais a experiência do que bens, né? Você pergunta aí para jovens hoje de 13, 14 anos, eles não têm mais aquela vontade de tirar a carteira de habilitação, de ter o seu carro. Até porque hoje, devido a alguns serviços prestados como empresas como Uber, 99, é muito fácil você se locomover e até relativamente barato, né? Tirando aqueles custos que você tinha com gasolina, com manutenção do carro, enfim. Então, são pessoas que estão ditando uma tendência comportamental de consumo. São pessoas que preferem gastar seu dinheiro não em bens. São pessoas até que nem pensam mais em ter sonho de casa própria, né? Hoje, eles alugam aí a Casa dos Sonhos para um final de semana no Airbnb, pagando valor super acessível e passam um final de semana bacana aí. Ou seja, se essas empresas não perceberem este movimento, esta mudança comportamental, elas vão perder território mesmo, né? E diria até que não só essa geração, é porque isso é mais marcante nesta geração. Mas eu digo que, para mim mesmo, né? Eu sou geração Y e, na realidade, nunca tive vontade de ter carro, de ter casa. Eu sempre quis ter dinheiro mesmo para realizações como viajar, como ir para um restaurante legal, sabe? Tudo bem, eu sei que pode ser que eu seja, digamos, uma exceção aí, né? Que tem muita gente da minha idade que ainda tem esses sonhos, mas é uma coisa que eu sempre priorizei. Hoje temos uma sociedade muito mais colaborativa, conectada, informada. Passamos da terra à máquina e da máquina ao conhecimento. Não é à toa que as maiores empresas com maior valor de mercado são empresas ligadas à área de tecnologia, como Apple, como Google, entre outras. E daí é explicado o recuo dessas grandes montadoras. O carro já não é mais um sinal de status como era há décadas atrás, né? E existe uma pesquisa aqui que fala que 56% dos milênios no Brasil concordavam que era melhor gastar dinheiro em experiências do que em comprar coisas. E isso é muito legal porque, na realidade, essa geração, ela está dando valor ao que de fato é valoroso, que é a experiência. É muito bacana você pegar um final de semana e viver uma experiência com a sua família num lugar legal, né? Porque são coisas que vão ficar aí pra sempre na tua memória, né? E essa geração está entendendo isso. E aqui no Brasil ainda existem alguns ofensores em relação à compra de carro. Se você pensar em jovens, em início da carreira nos Estados Unidos, na Europa, eles ganham 4 ou 5 vezes mais do que os jovens aqui no Brasil. Ou seja, para o jovem aqui do Brasil, no início da carreira é quase impossível ele comprar um carro com o dinheiro dele, né? Estou falando de ganhar dos pais. Porque a realidade do salário dele não é compatível com isso. Então, qual vai ser o grande desafio dessas montadoras? Criar experiências, serviços que sejam compatíveis aí com o desejo dessa nova geração, né? É uma geração também muito preocupada com o meio ambiente, então criar carros elétricos, por exemplo, seria uma opção. Envolver os jovens aí em serviços relacionados a esses novos carros. Enfim, vai ter que criar novas possibilidades, porque a tendência é que cada vez mais a população compre menos carros, né? Somente se você tiver real necessidade mesmo, tiver um filho. Porque hoje em dia você vai para qualquer lugar, pega Uber, num valor aí acessível, sem custos de manutenção, sem pagar IPVA e toda aquela coisa que a gente sabe que um carro custa, né? Gasta para ter. Então, vai ser um desafio muito grande. Eu fiquei muito triste quando eu li essa notícia, que a Ford saiu do Brasil, porque a gente está falando em 5 mil trabalhos. Em um cenário que já não estava favorável, a gente está fragilizado economicamente falando, devido ao coronavírus. E até antes do corona, na realidade, né? O Brasil já não estava bem economicamente falando, mas enfim. Quando eu li isso, sério, eu fiquei muito triste. Porque a gente já estava com um número elevado de desempregados, né? Estava em volta de 14 milhões de desempregados. E aí, essa galera em peso. Você fala 5 mil empregos, mas isso impacta muito mais pessoas, porque são 5 mil famílias, né? Na realidade. Então, assim, é bem delicado. E vocês de casa, o que você acha desse assunto? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!